Mente abusada? Não, né, não Abusada, mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai treinando Ela vai fingando E a partir desse momento Saca aqui um porão Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que dada Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado Acai jogada de bunda Todas encalcada Para E aí Acai jogada de bem